Vem aqui para agradecer o nosso vice-governador pela parceria de sempre. Um vice-governador que já entrou para a história do Maranhão como vice-governador leal. Um vice-governador simples, um vice-governador preparado ao lado do nosso governador Fábio Vino para fazer a história, para fazer a revolução que esse Maranhão tanto precisava.